Quando falamos de educação, nós temos que atentar para os diferentes níveis que existem. E aí nós começamos com a educação fundamental, ou a pré-escola, ou as séries iniciais, como queiram. Chegamos no ensino médio, vamos para o ensino superior. O nosso país, assim como na saúde, sempre priorizou o nível superior. E no caso da saúde, as especialidades. Deixando no nível secundário, no caso da educação, a atenção básica. Os níveis, as séries iniciais, o ensino fundamental e o ensino médio. Isso vem de longa data. Nós, quando éramos colônia e depois passamos pelo império, houve sempre um direcionamento para a formação de doutores. Naquela época, nós não tínhamos universidades na colônia, depois que o império que chegaram às primeiras universidades. E os donos, digamos, do poder naquele momento, as elites mandavam seus filhos, homens, para estudar no exterior. Geralmente, em Coimbra, em Portugal. E depois, esses filhos desses fazendeiros, enfim, eles retornavam para serem advogados, médicos, geralmente. Também exercitarem as suas funções políticas, geralmente com coronelismo. E aí, exercitarem também todas as suas ações em termos de sociedade. As mulheres, nós sabemos, não tinham esse privilégio. Elas recebiam um pouco de instrução e eram direcionadas, digamos assim, para o casamento, para a maternidade, para cuidar dos filhos. O restante do conjunto da sociedade era de serviçais, de pequenos empreendedores que recebiam um pouco de instrução e de funcionários públicos, que, para, digamos assim, ser um pouco diferentes do grande conjunto da população, de ex-escravos ou de escravos libertos, que eram totalmente analfabetos. Mas a gente avançou muito, felizmente. Tivemos o incremento de universidades, hoje temos um quadro totalmente diferente, mas ainda nós temos resquícios desse processo todo. no sentido de que os grandes investimentos que foram feitos, e que ainda são feitos no país, se direcionam para o ensino superior. Não estaria errado, né, se isso acontecesse para os outros níveis também. Porque hoje as universidades, sejam públicas ou privadas, elas estão pagando esse preço de um ensino médio e um ensino fundamental de uma qualidade que compromete a sequência dos estudos. Mas qual o ponto que eu gostaria de colocar hoje? Nesse conjunto aí do ensino médio, nós temos a questão do ensino profissional e tecnológico. Esse realmente é o que os países desenvolvidos, eles tiveram, digamos, toda uma atenção e colocaram recursos, deram condições e isso não impediu absolutamente de que os alunos que passassem por esses cursos e tivessem já uma profissão, eles avançassem depois para o ensino superior, para faculdades, enfim. Mas já saíam do ensino médio, né, em umas faixas etárias que estão ingressando no mercado de trabalho, já com uma profissão. Imaginemos aqui no nosso país que as condições são mais precárias ainda em termos de renda, em termos de mercado de trabalho, em termos de emprego. E aqui, lamentavelmente, durante muitos anos e até o presente, essa questão do ensino profissional e tecnológico não recebeu, não teve prioridade. E nós temos uma queda muito grande em termos do número do oferecimento de vagas com o crescimento da população. Claro, sem desconsiderar que para ter acesso, digamos, a esses cursos todos, terá que ter também investimentos no sentido de termos bons professores, de termos um plano de carreira decente para os professores e investimentos em termos de laboratórios e de currículos que atendam as novas exigências. Na área da saúde, por exemplo, o técnico de enfermagem é uma profissão que hoje é extremamente reconhecida e necessária. Vimos isso durante a pandemia e basta passarmos em qualquer serviço de saúde, seja público, privado, seja de saúde pública, seja de hospitais, e nós vamos ver a importância que têm esses técnicos. E não menos também em termos de técnicos em edificações, também na área dos técnicos agrícolas e assim por diante. Os exemplos positivos estão aí. Basta que os governos, eles deem uma mão. E para concluir, aqui em Cachoeira do Sul, a 24ª Coordenadoria Regional de Educação divulgou esses dias que tem um número já expressivo para o que é ofertado das escolas estaduais, já tem um número bem grande de alunos interessados que superou o número de vacas. Então, a gente vê quando o processo começa a ser estimulado que há, digamos, um número interessante de alunos e importante. E desta forma que o país poderá realmente ir melhorando as suas condições em termos de produtividade e chegar ao patamar dos países desenvolvidos.